Música Boa noite, senhores! Tem novidade no canal. Aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e eu vou ser o seu tutor. Bom, a gente está lançando o curso de desenvolvimento Android aqui no canal. Qual é o objetivo do curso? Ele vai abordar desde a parte básica até a parte avançada. Como? Com um aplicativo prático que consuma um web service. Através do curso web que vocês já acompanham aí do Delfino, a gente vai fazer um web service que no aplicativo a gente consiga listar, editar, excluir os medicamentos, fazer um sisteminha básico de farmácia, um CRUD. Quais são os requisitos para o curso? A gente não vai abordar a parte de Java aqui, muito menos de lógica de programação, tá? Então a gente espera que vocês já tenham um pouquinho de conhecimento em Java e mais ainda com a parte de algoritmos e lógica para a gente conseguir levar o curso numa boa. Agora vocês devem estar me perguntando, ah, está, mas por que eu vou estudar Android, quais são os benefícios, o que isso vai me agregar financeiramente e profissionalmente? Bom, são alguns fatores que a gente leva em consideração. O Android, atualmente, ele ocupa mais de 90% do mercado brasileiro. No exterior ele cai um pouquinho, para uns 80 e poucos, mas ele mesmo assim ainda ocupa a maior parte do mercado de sistemas operacionais mobile. Por que? Primeiramente porque ele é englobado pela licença da Apache, né? Então ele é open source, qualquer fabricante consegue pegar o código do Android, fazer as modificações e vender os seus aparelhos com o seu Android modificado. Também porque na loja existem mais de 1 milhão e 800 mil aplicativos publicados, muitos deles gratuitos, outros pagos. Então, a oportunidade que você tem de explorar esse mercado, tanto com aplicativos pagos, quanto com aplicativos gratuitos mais monetizados, é muito ampla. Tem muita gente por aí ganhando dinheiro com isso. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento mobile em uma empresa aqui no interior de Bauru, e eu gosto muito da área, é uma área muito abrangente e tenho certeza que vocês vão gostar também. Bom, qualquer dúvida, sugestão, qualquer tipo de coisa. Como o curso vai ser estruturado? Basicamente a gente separou em tópicos, então a gente vai começar com as estruturas das ferramentas de trabalho, quais são os pré-requisitos para a gente começar a mexer com o Android, até chegar na parte avançada, com o consumo de web services, layouts mais complexos. A gente vai abordar também a boa parte do material design, que é um conceito muito que está sendo utilizado aí na atualidade pelos melhores desenvolvedores Android. E no final a gente vai ter um aplicativo pronto para publicar nas lojas, com todos os recursos aí que a gente tem em mão. Bom, os códigos-fonte a gente vai disponibilizar num diretório do GitHub, código-fonte totalmente aberto, vocês podem baixar, dar uma conferida aí. E espero que vocês gostem, logo logo tem mais aula e é isso aí. Abraço pessoal e até mais. Tchau, tchau.